Fim do treino aqui rapaziada, hoje foi das 11h às 9h, segundo dia né, tirando aquela poeira, depois de 30 dias sem jogar, fazia tempo que eu não falava tanto tempo sem jogar, mas já tá melhorando já, agora vou voltar, adiantar com a Lê, descansar, e amanhã vou fazer um exercício pras costas, 7h da manhã, marquei lá no lugar do yoga lá, 7h da manhã tem que ter coragem, e mais treino, começando às 11h, acabando às 9h de novo, vamos pro terceiro dia, e vocês como é que tá aí, vocês estão sossegados? Vai ser bem breve aí, pui! Transcrição e Legendas Pedro Negri